E aí poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui, olha eu, Rose e as meninas, nesse friozinho gente, aqui na nossa cidade está tão frio, está chovendo tanto, 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 que vocês não tem noção. É isso, por isso que a gente está assim, olha, de roupinha de frio, calcinha de moletom, e é o seguinte, a gente estava aqui em casa fazendo nada de boas, e aí começou a ter uma discussãozinha, sabe? Todo mundo aqui começou meio que discutir, na verdade começou a Milênia Manu, aí depois o Muzi entrou no meio, e eu também, e aí eu tive uma ideia, falei, é o seguinte, então vamos fazer um jogo da discórdia, já que todo mundo aqui quer apontar o defeito do outro, Vamos fazer um jogo? E decidir isso junto? O Muzi vai receber todos. Ai, o Muzi vai. Ó, pessoal, eu fiz aqui os papeizinhos, tem preguiçoso, mentiroso, ciumento, rascento, fofoqueiro, biscoiteiro, bagunceiro, temoso, indeciso, briguento. E o Muzi falou que vai receber todos, ele falou que vai receber todos, só que da bondade que ele falou. Faltou o meu, o bondoso. Não tem ele, porque senão vai... Amor doze. Não. Gente, então é o seguinte, nós fizemos esses papeizinhos, na verdade eu fiz esses papeizinhos, e nós vamos fazer um jogo aqui, que é o jogo da discórdia. E aí, cada um vai pegar uma folha, dá pra pessoa que escolheu, dá pra pessoa que escolheu, vai ter que explicar o motivo, e as outras pessoas vão ter que falar se concordam ou não. Tá. Ok? Ok. Ok. Então, bora pra mim. Bora. Pessoal, até as cachorrinhas apareceram aqui, pra ver essa polêmica, pra ver essa polêmica. Foi eu, mamãe, só eu que peguei, não fui eu. Que olha, bagunceiro é da louca. E preguiçoso e ciumenta é da gogote. É, que é muito preguiçoso e ela ciumenta. Tá, então quem vai começar? Que ele também. Pode ser o segundo dono do canal, que é o Muzi. É... Muzi, vai lá, vai. Mas meus avós me amam muito, deixa eu ir. Gente, é só a gente fazer um jogo que fica todo mundo feliz. Eu quero ver quando começar a sair as polêmicas aqui. Se vai continuar todo mundo feliz. Vai, todo mundo vai ficar feliz, né? Todo mundo tá feliz. E aí? Eu vou pegar... Gente, é só você pegar o que você é, pra ninguém apontar pra você. Ah, é, mamãe? Você vai pegar o que? Foi coqueira? Que que é isso? Peguei isso aqui, ó. Ciumento. 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 A placa de ciumento vai pra quem? Pra Golgote. Vai pra Margot, porque a Margot é a pessoa mais ciumenta da casa. Vai pra Margot. Legal, você já fez, ó. E meu amor, e meu amor. É muito ciumenta. Não pode ir pra Golgote, só pode ir pras pessoas. Então, a pessoa que eu acho que é mais ciumenta aqui... A pessoa que eu acho que é mais ciumenta é a... Manoela. Manoela. Depois da Golgote, é você. Por que eu? Porque você é ciumenta. Não, tem que explicar. Fala aí. Por que que ela é ciumenta? Ela é ciumenta? Ela é ciumenta, porque quando eu tô abraçando o mozão, ela vem e quer ficar lá também. Quer atrapalhar abraçar o mozão. Então, se eu tô deitado lá vendo um filme com você, aí ela quer vir e ficar no meio... É, Manoela. Às vezes. Concordo, é. A Manoela é a mais ciumenta da casa. Eu chego, eu vou carregar os cachorros. Ela quer que eu carregue ela primeiro. Então, a Manoela ciumenta da casa. Eleita a ciumenta da casa. Todos concordaram? Eu concordo. Eu concordo. Então, todo mundo concorda. Pronto. Então, você ganhou o troféu de ciumenta. Eu ganhei. Agora é a sua vez. Eu vou pegar um indeciso. Que eu vou dar pra uma pessoa. Que é indecisa. Quem é indecisa dessa casa? Quem? Quem é? Eu sou indecisa? A Naná. É verdade. Eu concordo. A Milene é indecisa. A Naná é indecisa. Por quê, Mano? Porque toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, ela fica lá muito, muito, muito tempo escolhendo. Aí, no final, ela não escolhe nada. Aí, depois, eu compro uma coisa e ela quer o meu. Então, ela é indecisa. Não, é não. É que, olha, eu sempre escolho duas coisas. Só que quando eu acho uma coisa muito bonita, eu falo assim, vou levar essa coisa. Aí, eu acho outra coisa mais bonita no meio do caminho. Aí, depois... Ela é do que em tudo. Aí, depois, a gente fica um tempão na loja, mamãe e papai cansa de ficar me esperando. Aí, ela acaba que eu não levo nada. E depois, no final, eu não tenho. Aí, eu pego da barra. Aí, quando chega em casa, ela fala... Ah, mas será que eu fiz a escolha errada? É. O outro era tão lindo. Aí, ela tira até uma foto dos dois e fala... Olha aqui. Eu concordo. Milena é a indecisa da casa. Eu concordo. Eu também. Então, pronto. Milena ganhou o troféu de indecisa da casa. Fofoqueiro. Fofoqueiro? O fofoqueiro vai... Quem você acha que faz fofoqueiro? O moço. O moço que faz fofoqueiro. Então, você não faz fofoca, mas você adora escutar fofoca. É, é. Eu faço uma coisa. Eu faço uma coisa, eu faço assim, quê? O que aconteceu? Não, tá todo mundo conversando e eu não estou participando. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu tenho uma dúvida de fofoqueiro. Aí, eu vou chegar lá e falar assim, vocês ouviram o que aquele povo lá falou? Gente, para de ficar... Isso é aquilo. Para de ficar mudando voto. Milena, todo mundo sabia que ela queria votar em outra pessoa que não sou eu. O papai é a cara do fofoqueiro e eu acho que a mamãe tem a cara do fofoqueiro. Eu só vou ligar. Eu vou ligar. Meninas, eu tenho uma fofoquinha pra contar pra vocês. Eu aceito. Realmente, eu sou fofoqueira. Tudo eu conto, tudo eu conto. Gente, eu não consigo guardar um segredo. Se alguém me conta alguma coisa, eu não consigo guardar segredo. Eu logo quero contar. Então, eu sou fofoqueira da casa. Pirracento. Pirracento. Esse pirracento aqui, ele serve para duas pessoas. Na verdade, duas pessoas dessa casa são extremamente pirracentas. Duas pessoas dessa casa são extremamente pirracentas. Só que eu vou dar pra uma pessoa que eu acho que ela é mais pirracenta comigo. Tá comigo. Então, a minha placa de pirracenta vai para o... Papai! Papai! Gente, eu posso não concordar com a minha placa? Não, quem concorda? Olha, ele é pirracento pelo seguinte. Gente, tudo ele faz pirraça. Se eu faço uma coisa que ele não gosta e que ele não quer, ele fica, tipo assim, dias com cara fechada. Mose, não fala isso. É mentira. Ele fica dias com cara fechada e eu falo assim. É, não é assim que ele faz? Faz, faz. Por quê? Eu vou falar com ele assim. Olha, eu vou mostrar. Mose, olha isso daqui. Legal. Mose, aí eu chego assim. Mose, vamos fazer isso. Aham. Não, tem que fazer outra coisa. É mentira. E quando eu vou dar um beijinho nele? Gente, aí eu vou dar um beijinho nele assim, olha. Eu vou dar um beijinho nele e olha como que ele faz. Me dá um beijinho. Olha como que ele faz. Eu vou mostrar. Eu sou ele e ele é eu. Me dá um beijinho. Fala, Mose, me dá um beijinho. Ele vira. Gente, eu vou escolher esse daqui. Que é teimosa. As três estão se achando teimosas, né? Mas... Eu não sou teimosa. Ah, a minha mãe já é teimosa. Mas quem eu acho, por enquanto, nesse momento que está sendo mais teimosa é a Milena. Ah, não. A Milena vem sendo... A mamãe é a mãe também mais teimosa. Mas você vem sendo muito teimosa nos últimos dias. Eu concordo, eu concordo. Nossa senhora, você está teimosa demais nesses últimos dias. Está teimosa, respondona. Teimosa, respondona, tudo isso é você. Pronto. Ainda te amo. Quem concorda? Eu concordo. Eu também. Não. Todo mundo é concordoso. Acho que preguiçoso. Preguiçoso? Eu vejo todo mundo aqui da casa sendo preguiçoso. Todo mundo da casa da minha filha muito preguiçoso. Deixa eu ver quem é mais preguiçoso. Gente, a gente está ficando tão preguiçoso mesmo, né? A gente precisa melhorar. A vida, eu chamo a vida para sair da cama, ela é mais preguiçosa de todas. A vida é muito preguiçosa. Não, 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 não. Olha, eu tenho uma defesa. É porque eu trabalho na cama. Eu fico lá com o meu celular, com o computador, trabalhando na cama. Mas quando a vida acaba de trabalhar, eu chamo ela para fazer alguma coisa. Eu falo assim, ah, não, não tem nenhuma sériezinha, né? É. Aí, papai, o papai ficou menos preguiçoso aqui, né, gente? O papai é menos preguiçoso. O papai é menos preguiçoso. O papai é menos preguiçoso só porque ele está indo trabalhar. É. Não, gente, ele é muito preguiçoso também. Nossa, tudo que fala para ele, para a gente fazer, ele não quer. É. Ele é muito preguiçoso. Ai, papai, não, não. Ele é muito assim, ó. Ah, mano. E ele é lento também. Ele é preguiçoso e lento. Meu Deus. Ele é parecido com um bicho preguiço. Ele faz tudo em câmera lenta. Ele fala de que ele, toda hora que vocês ficam tentando mudar o voto dela para a mãe. Ó, não, não, não. É porque todo mundo aqui é preguiçoso. A Manu, antes, ela era muito preguiçosa. Eu e ela juntos, ela me chamava para fazer uma coisa. Eu era muito preguiçosa com ela. Não era. A Manu me chamava e falava assim, não, Manu, não vamos fazer isso não. Aí, antes, a Manu me chamava, antes eu chamava a Manu, a Manu era preguiçosa. Só que, agora, viu, a Manu, a gente é que faz mais coisa aqui. A gente pode ser até preguiçosa de ficar mexendo no celular, mas a gente mexe juntos, a gente joga os jogos juntas. Então, quem que é esse que você missou o seu aí? Fala sua votação, então. Vamos lá. A Manu, depois a gente dá assim, a mamãe. Não, a mamãe, eu acho que é o papai. Não, é a mamãe? Não, eu sou. Eu sou sou míso. Eu acho que é o papai, porque a Vidinha, ela tem uma coisa, porque ela trabalha, velho. Não, gente, mas não é. A pessoa, a mãe trabalha, ela tem que chegar. Não, o papai sabe o que é mais preguiçoso? Qualquer coisa, ele é almoço, ele quer ir dormir. Ele faz isso, ele quer dormir. É o papai, o papai mais preguiçoso de todos. É, e se não fosse por ele, a gente ia fazer altas coisas, a gente tem vontade. Pessoas. Ah, papaizinho, você tem que ir em casa. Pessoas, amigos, comentem aí, tá? Quem acha que é o papai? Eu. É a segunda vez, seguida, que Mozão e Manu mudam o voto da Milena, direcionando ele para mim. Não, não, pai, não é. É porque eu tava indo ouvir, decido você e a minha mãe, eu tô falando sério. Ah lá, indeciso de novo. Não, pirracê, tu ainda vai fazer pirraça. Pirracê, então pirracê. Será que você tá em pé aqui do meu lado, que eu já vou te entregar um também? Ah! Tá bom pra você aprender? Gente, essa aqui também, eu acho que não tem conversa. Todo mundo vai votar favorável ao meu parecer, que é bagunceira. Não tem como ter outra pessoa mais bagunceira do que... Tá, tem a maloca, mas tirando a maloca... A gente não quer bagunceira, mas a Manu é mais. Não, mas a Manu é a mais bagunceira. A gente quer bagunceira. A Manu é bagunceira, mas a Manu, velho, não. Eu sou bagunceira também, mas a Manu é muito bagunceira. Não, gente, mas é porque é diferente. Esse dia a gente manda ela arrumar as roupas lá, ela jogou tudo dentro da gaveta, na hora que cabia a gaveta, ela funcionou. É ela, gente, ela não tem que... É, não arruma, na verdade, ela... Ó, ela, na verdade, todo mundo faz bagunça o mesmo tanto, só que de todo mundo aqui, ela é a que menos arruma a bagunça que faça. É, só que, olha, ela já melhorou muito, tá? Porque antes ela era mil vezes mais bagunceira. Hoje, hoje teve umas vezes aí que ela me chamou pra arrumar alguma coisa quando a minha mãe mandou muito. Ela falou assim, vamos lá, que a mamãe tá enchendo o sábado. É, gente, eu tô indo melhorando. A Manu tá melhorando muito. Mas ela ainda é mais bagunceira. Olá, Guguti. Tem o briguento, que eu tenho dúvida em duas pessoas. Ai, eu até sei quem é. Se eu ganhar mais um voto, eu vou sair. É eu e a Mileda. É, é minha mãe e a Mileda. Júlia, eu não posso falar nada sobre a Mileda, mas... E a minha mãe também é muito briguenta. Então, eu tô em dúvida. O que você acha, pai? Qual que é uma das duas mais briguentas? Mais briguenta? Só a mãe. Então, vai pra mim. É eu? É você. Ah, então eu dou um cocô. Então, gente, sobrou aqui um não polêmico e um muito polêmico. Tá? Temos biscoiteiro e mentiroso. Tipo assim, você dá o mentiroso pra alguém, é muito pesado. É. Mas só que você receber é mais pesado ainda. É, péssimo. Não vale o mentiroso, não. Eu acho que ninguém nessa casa quer mentiroso. Então, eu vou dar o mentiroso. Que isso? Mas eu vou me justificar. Tá. O meu mentiroso vai pro papai. Papai! Por que que essa placa de mentiroso vai pro Mose? O Mose, na verdade, é a pessoa mais honesta que eu conheço. Ele realmente nunca, 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 nunca. Nem coisa simples. Nem coisa simples. Que você fala com ele assim, olha, fala, por exemplo, fala que a gente chegou oito horas. Não. Eu vou ter que falar que a gente chegou oito e dez. Porque a gente chegou oito e dez. Eu falo, Mose, por favor, fala que você tá doente pra você não ir trabalhar e ficar comigo. Aí ele fala, não, não posso. Não, não posso. É que ele é comigo. Depois eu vou ter que desmentir. Depois eu não vou conseguir continuar mentindo. Então, ele nunca mente e ele se recusa a mentir. Até para o bem, ele se recusa a mentir. Mas, ele tem umas mentirinhas que é de zoeira. Ah, tá. Pelo menos vai dizer. Então, ele inventa muita coisa. Por exemplo, tá, gente, gente, aqui os amigos, tá tudo aqui os amigos das meninas. Ele vai lá e fala assim, ah, vocês não sabem o que a Michelle fez. Inventa alguma coisa pra me zoar. Ah, é? Mas é mentira. Eu fico, bom, para com isso. Gente, é mentira. Aí eu fico falando com todo mundo assim, gente, é mentira. E todo mundo fica olhando pra mim assim, achando que é verdade. Fala, Mose, vou te bater. Eu vou te bater. É, é verdade. É verdade, gente. Eu concordo. Então, ele é o mentirosinho da casa. Quem concorda? Eu concordo. Eu concordo. Mas, gente, eu recebi tantas placas aqui. Não sei nem o que que é. Escolher a pessoa que escolhe. Que se acha. Não, escolhe. Se acha. Não, escolhe. Não, não é a pessoa que escolhe. Biscoiteiro é a pessoa que faz tudo pra chamar atenção. Sabe aquela pessoa biscoiteira que, tipo assim, tudo ela quer os holofotes pra ela? Segura que eu sou dividida. Ah, não. Pessoa que faz tudo pra chamar atenção. O que que é os holofotes pra ela? Eu dividi, eu dividi. Vocês concordam? Não. Na da casa, aquela biscoiteira. Tudo elas querem chamar atenção pra elas? Eu discordo. É? Você que é mais biscoiteiro. Você? Eu acho que, na verdade, eu sou a mais biscoiteira da casa. É? Então é mesmo. É a vida. É a vida. Não, você é a vida. É a vida. Sou eu, vida. Então tá. Pode ser biscoiteiro. Biscoiteiro e briguento. Tá. Eu fiquei com bagunceiro. Eu fiquei com isso. Mentira. Mamãe ficou com mentiroso. Que é preguiçoso. E pirracento. E pirracento. Eu fico bagunceiro e ciumento. E a vida falou, ó, papai ficou com três e mamãe ficou com três. É. E a mim ficamos com dois. Eu concordo com todos. O único que eu achei foi que eu achei que papai ia me dar o primeiro, que era o ciumento. Porque eu fico muito ciumenta da Manu e ela não tava com mais do papai. Mas eu acho que a Manu é muito ciumenta. É, a Manu é mais ciumenta. Então, gente, todo mundo aqui concordou com as suas plaquinhas. Sim. Sim. E espero que vocês tenham gostado. E fui!